Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigene Na hora Included na nossa mega base, e eu deixei eles dando uma limpada na base aqui, fazendo as coisas que tinham que fazer, e eu tive uma ideia, acho que eu vou transformar esse espaço inteiro aqui, desse lado de cá, acho que vou transformar ele inteiro em um local de cloro inteiro, vou transformar ele todinho em um local de cloro, porque como já estão aqui os reservatórios de líquido, eu vou deixar tudo isso aqui no cloro, vou fechar essa área aqui de cima, e vou fazer uma passagem, provavelmente vou fazer estações de lançamento aqui, para sair daqui com os duplicantes via tubulação, então me parece que é uma boa ideia, eu tenho uma fumarola de cloro aqui, deixar ela soltando cloro até umas horas nesse espaço aqui, e isolar essa parte aqui inteira, e aí os reservatórios vão estar tudo aqui dentro do cloro, já vai ficar tudo aqui dentro do cloro, tem aqui o geyser de água poluída aqui também, que está soltando água com germes, e tudo vai contribuir, porque eu estou trazendo para cá, e eu faço alguns reservatórios também, vamos ver o que vai dar, vamos começar esse negócio aqui. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui no meu viveirinho de mucura, pesquisa que eu tenho que fazer aqui. É, já era né, as pesquisas já terminou, só tenho que deixar fazendo até combustão de hidrocarbonetos, vai ficar apitando ali, a mucurinha já está aqui, ela já está feliz já, já está para se reproduzir, eu coloquei ela para, ó, colocou um ovo de mucura ansiã, caramba, deixa eu pôr aqui para, ovo de mucura ansiã, e ovo de, não, só mucura ansiã por enquanto, o pior ovo que tinha para ela colocar, porque eu não tenho rocha sedimentar, eu preciso alimentá-la com rocha sedimentar, que eu vou criar mucura suave aqui, né, que eu preciso, eu tenho que produzir 10 toneladas aí de metal refinado através de mucura suave, a gente tem muito oxigênio armazenado, né, e bastante energia armazenada também, ó, tem 55 kg de hidrogênio por bloco aqui, então, tá muito tranquila essa base aqui, em termos energéticos, né, e água também, né, então a gente tá mais, a gente vai surfar nessa base aqui, tá, a gente vai surfar nessa base. Bom, vamos lá, eu vou começar fechando essa área aqui, ela vai, ei, tem um geyser aqui, mano, é uma fumarola aqui, na verdade, né, eu vou, vou dar uma ignorada nela aqui, ó, é uma fumarola de, de óxido de carbono, vou dar uma ignorada nela, fechar essa área aqui, e fechar essa área aqui, ó, certo. É, vamos por enquanto só abrir tudo, né, a gente precisa de espaço aqui, essa fumarola precisa soltar o que ela tem pra soltar aí, são 3 pra baixo, 4 pra cima, vai dar mais ou menos aqui, tá bom, você vai ficar preso, olha, saiu, tô impressionado, escava aqui, escava aqui, os duplicantes tão, tão, tão livres na base pra fazer o que eles, o que é isso aqui mesmo, ah, fissura de petróleo, beleza, abre aqui pra soltar e liberar esse cloro logo, são 4 de altura, liberar espaço, 4 mais 3, 7, pronto. E essa área aqui, eu vou, provavelmente vou fazer uma automaçãozinha aqui pra armazenar, pra puxar direto essa, a água desse geyser de lama fria e desse geyser de água poluída aqui, puxar direto logo ele, vou misturar tudo mesmo, não tem problema não. tem tempo ruim não, essas portas aqui eu vou remover tudo, isso aqui eu vou fechar, vou isolar, vou isolar, vou isolar isso aqui então, assim ó, e tem um termonulificador aqui, tá, beleza, pronto, a gente troca esse material aqui, abre aqui, tem que abrir aqui senão eles não conseguem subir, ah, mano, agora tem trampo, hein, agora tem trampo. essas duas portas vão sair, essas duas portas vão sair, o que eu fiz aqui? aí, desconstruir, 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 e desconstruir, caniço já tem fibra de caniço sobrando pra caramba, vamos ver se vai entrar, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, opa, dá uma bugada aqui na minha tela, aí, peraí, vamos conferir aqui quem vai entrar, pecuária, vou precisar de mais pecuaristas, hein, vamos pegar aqui, o nosso próximo duplicante é o Vitor Lopes, nosso mais recente padrinho aí do canal, muito obrigado Vitor por apoiar o canal, mano, seja bem-vindo, acho que é isso, né, é isso aí, Vitor Lopes, é Vitor Lopes mesmo, não é Victor, então, tá aí, do jeito seu nome apareceu aqui pra mim, mano, mano, tem que entrar por no traje, todo mundo tem que entrar por no traje, não adianta, os que não tem ainda tem que ter, aí, é o básico, porque senão, atrasa demais a base, mano, olha lá, um monte de gente tá sem poder usar traje, isso aí só vai atrasando, só escavação, beleza, e depois constrói, o Rafa carregamento melhorado, beleza, seja bem-vindo, Vitor, vamos lá, aqui eles vão escavar tudo, a gente vai provavelmente utilizar aqui, acredito que sistema de portas, pra puxar esse líquido por um lugar só, né, deixar eles limpar tudo aqui primeiro, abrir essa fumarola aqui também, pra esse cloro aí dar uma espalhada, e aqui vai virar tudo cloro, e só esse aqui em cima aqui que vai ter um pouco de hidrogênio, eu não preciso mais, né, de criação de dreco, então, estão aí os dreco só pra fazer graça mesmo, se é coisa, na hora eu vou aloprar e vou matar esses dreco também, por enquanto deixa eles aí, até mesmo porque a temperatura aqui já deve tá baixando, é, já baixou a temperatura, já caiu abaixo de 35 graus, mas deixa aí por enquanto, aí agora eles têm acesso a essa porta aqui, tá liberado, pra eles poder vir pegar terra poluída, e vamos isolar aqui, aí libera a fumarola, esse dióxido de carbono que vai acumular aqui embaixo, ele vai ser bom, que eu acho que ele vai manter essa fumarola soltando, soltando cloro, a não ser que ele fique acima de 5kg, mas eu acho que não fica, eu acho que não vai ficar não, ó, tem 20 trajes desse lado aqui, a gente poderia colocar trajes aqui desse lado aqui também, ó, depois que descer essa água aqui, a gente faz uma outra saída de trajes pra esse lado aqui, ó, eu tô produzindo bastante alumínio agora, e a gente pode usar os trajes pra sair pra esse lado aqui, e tem que usar tubulação, né mano, tem que usar tubulação, então começar a preparar aqui também a parte do petróleo, de transformar tudo isso aqui em plástico, o quanto antes, e talvez, sei lá, fazer mais uma usina de energia, a etanol provavelmente, como a gente vai produzir muito, né, já tô produzindo aqui, eu tenho muita água poluída disponível, vou usar isso a meu favor, ó, é isso mesmo que eu queria, só que agora essa tubulação aqui tem que vir pra cá, né, caramba, o chuveiro deu bem no... até aqui e lá pra lá não vai mais oxigênio, né, lá não precisa mais, já tem duplicantes já tão com traje lá, então não faz sentido pontezinho aqui, beleza, mais saídas de gás e isso aqui sai ótimo, aí ó, o cloro já tá espalhando já depois eles pegam isso aqui bastante barrela vai ficar aqui no chão também, ó, se a gente conseguir manter, ó, tá vendo, ó, aqui a fumarola de cloro continua funcionando sem parar com essa pressão aqui e aos poucos a gente vai tirando os outros gases aqui de dentro depois que eles consolidarem, né, depois que os gases ficarem onde eles têm que ficar aí a gente vai ajeitando aos poucos por enquanto não tem muito o que fazer, não olha a velocidade do cidadão aqui, acabou de entrar tá vendo o que tem que botar pra pegar o traje rápido deixa eu ver aqui essa mucura aqui tem que botar o ovo, ok e vamos lá, vamos tentar produzir um petróleo aqui um petróleo não, um plástico eu tô pensando em colocar as prensas de plástico aqui, ó nessa parte pensando seriamente acho que eu tenho gelo, não tenho? acho que eu acabei gelo deixa eu ver aqui trazer pra cá logo, meu Deus, 41 toneladas de gelo pronto, não tenho mais agora eu vou ter água aqui dentro água gelada e vamos lá, vamos acelerar esse negócio eles estão podendo passar aqui estão podendo e aqui, aqui também eles estão limpando a base, tá? eles estão em prioridade 4 pra limpeza, tá vendo? tudo que tem 4 é porque tá no chão é pra quando eles estiverem ociosos eles começam a recolher as coisas que estão espalhadas na base vamos lá, eu queria fazer alguma coisa aqui fechar essa área aqui minha ideia era mais ou menos assim cadê? não, finaria de petróleo essa aqui é a minha ideia só que virado ao contrário é isso aqui baseador de garrafa e a altura é essa aqui trabalhar com duas não adianta porque é uma bomba pra cada refinaria então, besteira eu preciso aumentar um pouco mais isso aqui pode dar problema pelo menos por enquanto até eu começar a gastar esse petróleo aqui durante a live eu me corrigi de um problema de um erro que eu cometo sempre e é bom vocês prestarem atenção na base de vocês que eu sempre cometo que é não determinar duplicantes pra suprir isso é um erro meu eu admito esse erro tranquilamente não façam isso sempre determine alguns duplicantes eu falei algo em torno de 20% mas eu acho que 20% é o suficiente pra fazer tarefas de suprir de preferência os duplicantes que sejam mais fortes que eles vão carregar mais peso então por exemplo aqui vamos colocar o Schneider Schneider eu vou colocar uns 4 duplicantes aqui quem mais? o Lucas ele constrói então deixa ele pra lá quem entrou agora? o Vitor? não o Vitor é muito lento vamos ver quem mais aqui pode ser o Rafa ele tá na pesquisa mas por enquanto não vai ter pesquisa então põe ele também pra suprir ó quem mais aqui? o Paulo ele é nosso cozinheiro então cozinha não vai carregar peso não não à toa ó a Jana opera deixa a Jana operando o Denka Games eu tenho quantos pra construir? um, dois três pra construir e pra escavar eu tenho um só não o Alexandre ele escava bem mas ele é ele tá com outro trampo que é de cuidar dos bichinhos né da pecuária então e aí eu vou pegando mais duplicantes agora pra especializar no no suprir e o armazenar não precisa tem alguns edifícios específicos que utilizam armazenagem é que nem por exemplo se eu não me engano eu acho que a tarefa de colocar comida nos alimentadores não é suprir se eu não me engano ela é uma tarefa de armazenagem assim como colocar comida no alimentador de peixe é uma tarefa de armazenagem não é tarefa de suprir tá tarefa de suprir é colocar é por exemplo trazer material de construção é tá vendo aqui aqui por exemplo o duplicante que eu especifiquei agora pra suprir ele vai vir vai trazer gelo aqui pra isso aqui tudo e aí o duplicante responsável pela construção só vai vir e vai construir entendeu então quando você determina duplicantes pra suprir você dá uma agilizada na sua base mas você tem que ter pelo menos mais de 8 duplicantes né que senão fica complicado tá porque aí eles vão suprir os duplicantes que estão construindo e aí a sua base vai desenrolando tá mas não cometam esse mesmo erro que que eu sempre cometo mas é porque é falta é falta de atenção mesmo tá é falta de atenção pura isso aqui eu já posso remover beleza tá ótimo tá perfeito aí ó tá dando certo aqui ó ela tem mais nossa ela tem 70 ciclos ainda soltando cloro aqui então tá de boa isolar essa parte aqui se a gente conseguir fazer com que o dióxido de carbono fique nessa altura aqui ó na segundo bloco de altura e a pressão não passa de 5 quilos vai ficar tranquilo ele vai soltar cloro aí até umas horas aí pra gente poder trabalhar ó tá dando certo essa aqui é a minha ideia mesmo o problema é só é que tá frio né aqui infelizmente porque eu deixei pingar gelo aqui fora isso tem a o geyser aqui inclusive deixa eu já dar uma trabalhada nesse geyser aqui mano antes que eu me esqueça é vamos secar aqui em prioridade 9 pra tirar daqui já as coisas e vamos tirar o lixo do chão aqui também em prioridade 9 e vamos utilizar sistema de portas aqui chegou mais um duplicante vamos dar uma olhada maquinaria 7 duplicante bom de operação eu tava pensando em criar larva pura pra consumir oxigênio e gerar carne essa aqui é uma boa oportunidade né é uma boa oportunidade eu só tenho que manter quando elas nascerem deixa eu pensar eu tenho que manter elas numa temperatura agradável pra que elas não morram de frio né porque a larva do óleo ela precisa de uma temperatura alta aí né pra ela se manter deixa eu só dar uma olhada aqui na wiki do jogo criaturas bicho do óleo a faixa tolerável dela é até 35 graus abaixo disso ela vai morrer eu teria 35 graus aqui mais ou menos ó nessa área aqui eu teria 35 graus onde mais eu poderia eu não quero usar aquecedor mas aquecedor é tá maluco jogar é jogar tempo e recurso fora tudo bem que energia não tem problema no jogo eu sempre falo isso né energia no jogo é praticamente infinita mas não é por isso também que a gente vai ser ineficiente né tiro isso aqui aqui dentro a gente vai dar uma trabalhada nisso aqui vai gerar muito gás natural esse gás natural eu vou armazenar ele aqui nessa área aqui e aqui vai ter uma bomba que vai puxar esse gás natural para o nosso fogão a princípio para o fogão eu tenho que fazer um outro armazenador aqui ó para agilizar o processo de recolha do lixo do entulho eu tenho um ponto de soltura de água aqui tenho né água poluída e água beleza acumulou bastante ó louco pulmão de limo da onde veio pulmão de limo aqui mano nesse frio ah ué peraí eu não tenho limo nesse mapa humm ah tá era do do morbi né é verdade do é verdade não tá certo tá certo tá errado eu acho que já tem ovo de mucura sendo incubado né caramba não tem ainda aí aqui a gente põe coletar tudo prioridade 9 aqui ó e aqui também K9 aqui M9 aqui e aqui a gente vai trabalhar com sisteminha de portas padrãozão tá levar esse então a gente sempre começa com a portinha buffer aqui aqui e aqui portas filtro ao contrário assim que o jogo carregar obrigado portas filtro ao contrário e uma portinha não pra finalizar o sistema eu vou precisar de uma leitura de pressão aqui não não aqui não vou precisar porque é líquido líquido não desaparece no vácuo é não vou precisar não escotilha mecanizada é eu acho que eu pus um não tem problema pode ser assim era pra eu ter deslocado um pouco pro lado mas não tem problema essa liga aqui é fiz errado mesmo fiz errado vou dar uma deslocadinha pro lado aqui ou talvez aumentar a quantidade de porta aí eu vou conseguir armazenar mais líquido é uma alternativa também só que eu tenho que trocar esses blocos aqui porque senão vai estourar na pressão né esses blocos aqui que vão armazenar eu tenho que trocar eles e aí o cloro vai descer não peraí é eu tenho que trocar esses blocos aqui esses blocos aqui não podem ser adiabáticos esse aqui é infinitamente mesmo deixa girando mas na verdade é que se eu deixar ele infinito é desnecessário né eu posso fazer uma uma porta uma porta end aqui a porta end aqui e controlar isso aqui com o sensor hídrico quando eu colocar um parâmetro só é que vai ficar subindo e descendo e o sistema não vai funcionar né e eu não tenho espaço aqui pra na verdade eu até tenho se eu tirar isso aqui daqui colocar uma memória disparada mudou o nome né não aí eu não consigo colocar o sensor aqui porque vai atrapalhar minha automação mano deixa funcionando direto falta situação de pesquisa já chegaram na pesquisa mas termina aí mano é dá pra fazer essas duas aqui eu não consigo não não assim eu não consigo Acho que até aqui tá bom. Não tem problema o cloro dispersar aqui, porque esse aqui vai virar tudo cloro. Então, o problema é que eu tô sem a porcaria do mod de blueprint. Né? E eu poderia só copiar isso aqui e colar aqui embaixo aqui, ó. Colar tudo isso aqui que eu fiz, copiar isso aqui tudo e colar aqui. Mas eu tive que desabilitar a porcaria do mod de blueprint, porque o jogo tava bugando. Também não ajuda a Clay, né, mano? Ajuda nós aí, Clay. Tá, aqui é petróleo bruto primeiro. Tem água salgada? Acho que eu não tenho. Petróleo bruto. Preciso fabricar um pouco de petróleo, né? Tirar a prioridade 9 disso aqui. Colocar uma bombinha de líquido aqui. Por isso que eu deixei dois espaços embaixo pra colocar assim, ó. Isso aqui já foi premeditado. Essa tubulação. Ela passa por aqui. Me liga aqui, tá certinho. Tá certo? Vou puxar aqui um fio. Esse fio tá indo direto pros trajes. Este outro fio... Não sei pra onde tá indo. E eu posso puxar mais uma linha pra cá, né? Pra suprir essa área aqui. Dá pra puxar daqui? Se eu puxar daqui, eu consigo... Quanto mais eu puxar daqui da parte central, é melhor. Porque aí fica livre as laterais. Aí. Perfeito. Bele lugar pra dormir. Muito bom. Aqui a gente consegue armazenar um pouquinho de petróleo. 10 toneladas. É um bom começo. Deixa eu ver... Faltou as pontes. Fazendo muito alumínio. Alumínio é bom pra fazer placa de condução, né, mano? Placa de condução de alumínio são ótimas. Eu não vou usar etanol, porque ele tem um ponto de vaporização muito baixo, né? 78 graus é arriscado. Melhor petróleo... Bruto petróleo, água poluída e água. Tô guardando entrega de materiais. Tô guardando entrega de materiais. Eu vou ficar deletando gás, né? Eu preciso isolar em volta. Eu vou ficar deletando gás. Peraí, deixa eu só ver aqui um detalhezinho aqui da bomba. Se a bomba ficar aqui, onde fica a automação dela? Ah, tá. Fica ali. Beleza. Por que que eu tirei a bomba? Maluco! Bomba aqui. Cano aqui. E fio aqui. É interessante puxar uma automação? Não. E não precisa. Que é armazenamento infinito. E a outra eu vou deixar pra fazer no próximo episódio. Porque eu vou tentar liberar o blueprint. Que aí eu não vou ficar refazendo isso aqui toda hora, não. Deixa isso aqui desse jeito assim. Eu só copio aqui as configurações e colo aqui, ó. Tá dando certo, ó. O cloro já tá tomando conta. Isso aqui eu tenho que remover tudo. Não tem problema, tá? Essa área vai ficar gigantesca. Os Drekons vão poder ficar passeando aqui dentro tranquilo. Tá de boa. Vamos acelerar esses fios. Eu quero começar essa produção o mais rápido possível. Então eu tô pensando em... Eu vou colocar prensas aqui. E utilizar já direto do... Da linha principal aqui, ó. Em vez de puxar linhas pras prensas. Já utilizar aqui direto. Deixar produzindo plástico aí até umas horas. Me parece... Me parece viável. Inteligente, talvez. Mas viável me parece. Certo? E aqui... Como eu já tenho todos os trates que eu preciso no momento. Posso desconstruir isso aqui. E colocar algumas prensas aqui nessa área aqui. O problema é só... É, dá 3 aqui. Essa tubulação aqui talvez eu tenha que dar uma mexidinha nela. Porque pode ser que caia bem na... Na saída da prensa. Deixa eu até conferir. Enfinar. Ah... Por enquanto, uma aqui e uma aqui. Não. É de aço, mano. Tá maluco? Fazer prensa de... De alumínio? Alumínio até dá pra fazer, viu? O alumínio, ele tem um... Vamos fazer de alumínio? Sabe por que eu vou fazer de alumínio? Eu vou fazer um teste? Porque o alumínio, ele tem um calor específico... Gigantesco o calor específico do alumínio. Comparado com os demais. Acho que é maior do que o... O aço? Não, não é maior que o do aço, não. O alumínio. Não é maior que o do aço, não. Deixa eu só conferir aqui. Aço. Sólido. O aço tem calor específico de 0.490. Alumínio. Não, tem. Muito mais. 0.910. E eu acho que ela não vai sobreaquecer, não. Por causa do calor específico. Ela não vai conseguir armazenar a energia o suficiente pra um sobreaquecimento. Quero fazer esse teste. Porque eu usava aço exatamente por causa do calor específico. Não por causa do ponto de... De... De sobretensão, né? Do aço. Era por causa do calor específico, tá? Quando você usa, por exemplo, o ouro pra fazer isso. O calor específico do ouro é muito baixo. Ele é termorreativo, né? Por isso que ele é termorreativo. Exatamente porque ele tem o calor específico muito baixo. E aí... Peraí, onde é que deu a saída aqui? Ah, beleza. Tá, e a água que ela vai soltar já vai cair aqui embaixo já. Eu vou aproveitar tudo aqui. Produzir plástico já dentro da base, tranquilo. Só não chegou energia ali porque eles não conseguem alcançar este fio aqui pra construir. Mano, eu não vou desconstruir um bloco aqui pra chegar ali. Eles não vão alcançar. Mesmo se eu desconstruir esse bloco aqui... Vamos ver, vai. Fazer um teste. Mas eu acho que eles não conseguem, não. Apesar deles conseguirem construir dois blocos de distância... É, vai conseguir sim. Beleza. E agora como é que eu vou tirar essa tubulação daqui? Acho melhor eu não... Um pra cada lado, em vez de... Porque a próxima prensa daria aqui, né? Mas não vai dar. Ou eu posso tirar por baixo? Mano, isso vai atrapalhar minhas próximas bombas aqui. Apesar que elas não precisam sair por aqui, né? Eu não tenho mais essa necessidade de passar pela água, né? Eu tô fazendo... Ao contrário, eu tô resfriando a área da... Ou eu poderia soltar aqui mesmo o dióxido? Vamos ver. É a pressão, né? Temos um problema de pressão aqui. E não dá pra construir porque ela tem 3 de altura, na verdade. Tô viajando. Pronto. Beleza. Ponte de gás. Aí. Ok. Vem alguém aqui, por favor. Tira um petróleo aqui. Por gentileza. Ah, falta habilidade? Pera aí que eu vou arrumar uma habilidade aqui rapidinho. De encanador. Gabriel. Não. Médico não, Gabriel. Foi mal. Putz. Tá, vai o fez lima aqui mesmo. Encanamento. Quem mais? O cozinheiro aqui também pode meter a mão na graxa. Beleza. Beleza. Por enquanto, só vocês dois. Só algumas garrafinhas, só. Cadê? Líquido. Olha lá, petróleo. 35 quilos. Acho que tá bom já. Tá bom. Petróleo. Marcelo, o que você tá fazendo? Tô aplicando a mesma mecânica de sempre. Tá? Não tem novidade nenhuma nisso aqui. Deixa eu ver se vai chegar alguma coisa de bom aqui pra nós. Areia. Escavar. Não, não, não. Não. Vai, imprimir essa areia aí logo. Vai, mano. Transformar toda essa, que essa tessura aqui produz em plástico. Olha como baixou. Deu fome, né, mano? O Victor acabou de chegar e já se lascou, já produzindo petróleo. Beleza. Agora. Água poluída. Nenhuma entrega. Caramba. Tem nenhuma garrafinha de água poluída mais, mano. Toda hora eu tiro o negócio, né? Tá derretendo tudo aqui, ó. Deu certo. Primeira geleira já praticamente foi pro saco. Como é que tá a rotina? Ok. Entrega. Tô no aguardo. Ó, toda aquela água que eu joguei aqui já virou... Nossa, tem 790 quilos quase de oxigênio. E hidrogênio... Quase 80 quilos por bloco aqui. Então a gente tá sossegadaço de energia. Carolina, ela é rápida, mano. Já era pra ela ter chegado aqui, já. E agora a água. Peraí, antes de fechar aqui eu tenho que colocar a tubulação, né? Onde é que tá meu fogão? Ok. Dá pra... Passar por cima aqui, ó. Porque aqui eu quero usar radiador pra passar na água aqui, ó. Dá uma resfriada nele. Nossa, eu não fiz isso não. Nossa, olha o que o jogo fez, mano. Olha o que o jogo me aprontou aqui, véi. Que loucura. Ok. Pode desconstruir aqui. Aqui pode isolar já. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, eu não consigo praticamente descer mais nada aqui, né? De tubulação. Certo? Aê, mano. É isso aqui que eu queria. Exatamente isso. Só preciso dar uma secada nessa água aqui. E juntar esse entulho. Que já era, né? Já era. Já era. Já ia fazer besteira. Deixa eu só desconstruir esse bloco aqui. E pôr um bloco aqui. Senão vai cair toda a minha água. Não deu tempo. Porra, Victor. Você também é uma... Né? Uma negação pra construir, né, meu filho? Aê. Pronto. Pronto. Acho que eles não alcançam aqui, hein? Ai, ai, ai. É, vou ter que dar uma... Vou ter que fazer uma carioquinha aqui. Esses dois pontos aqui, na verdade. Tem que abrir aqui, não vai ter jeito. E depois fecha de novo. Quebrar meu... Já quebrou. Já quebrou. Vai, gente. Simbora. O Victor também tá em todas, hein, Victor. Tem que mostrar serviço. Acabou de chegar. Aí. Beleza. É isso que eu quero. Ativa aqui de novo. É isso. Ih, rapaz. Tá saindo por aqui. Me enganou. O jogo, ele inverte o... O... O equipamento, mas ele não... A saída continua sendo no mesmo lugar. Não tem problema. Se não me enganou, não, que eu vou colocar um bloco aqui e vou resolver esse problema. Tá tirando, mano? Tá pensando que você vai me enganar? Então esse bloquinho aqui nem precisava. O jogo, ele inverte a estrutura, mas ele não inverte a saída. Olha aí. É só visual. Pronto. Gás natural. E o forninho aqui? Vixe, ele tem muita coisa pra fazer ainda aqui, mano. Em termos de limpeza. Esse termo nulificador aqui também. Zico. Aí, pronto. Tem germe aqui? Não, né? É, essa água aqui é só gelada, só. Infinita. Então, aí, esses blocos aqui não vai ter mais, mano. Não tem necessidade mais desses blocos aqui. Ah, tá. Eu preciso isolar aqui, né? Pronto. Fechado. Essa aqui é a minha ideia mesmo. E aí, eu vou refazer esse sistema nesse outro aqui. E esse aqui vai mandar direto pra lá. Caramba, já tem gás natural aqui. Desceu rápido, hein? Hum, esqueci da ponte. Ótimo. E a saída do cano aqui pra fazer plástico. Tá a 69 graus aí, que beleza. Poderia resfriar ele? Poderia resfriar e utilizar ele resfriado. Até aqui. Aqui a gente troca ele pra alumínio. Dá uma resfriada nele. Nessa parte aqui, que depois vai subir água, né? Até aqui. Pode dar ver. Continua sendo radiador mesmo. Sobe até aqui. Como é que eu vou fazer agora pra passar a tubulação pra lá, mano? Tem que colocar o taponte. Gerenciamento de canos e tubos. Gerenciamento de canos e tubos. Em 2019. Meu Deus. Pronto. Apesar que, se eu não me engano, acho que eu tô fazendo uma besteira aqui, que eu acho que a refinaria de petróleo, ela não entra mais em sobrepressão de gases, né? Eu tô com a leve impressão que eu fiz isso aqui à toa. Se eu não me engano, ela não entra mais. Acho que eu tô jogando aí errado, viu? Não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que ela não entra mais em sobrepressão de gases, viu? Pode ser que eu tenha cometido um... Não foi bem o erro, né? Mas fiz uma coisa desnecessária ali. Esticando aqui. Vamos fazer aquele plástico. Aquele plástico aqui, antes de finalizar o episódio. Eu produzi um plástico aí antes de finalizar o episódio. Pra que você tá sem saída de tubulação, né? E sem energia. Tudo certo aqui. 540, 15 duplicantes, 1 milhão de calorias. A maioria rango fruto, né? Talvez... Depois eu tenho que começar a fazer um rango. Um rango e conserva. 7 de cozinhar. Não, não. Tá mais areia. Eu tinha pego alguém na arte. É o Denka. Quase lá. Quase lá. Opa, o Vitor. Tá sem eletricidade, meu forninho? Pronto. O que é isso aqui? Pronto. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Pode usar o alumínio pra produção de plástico na prensa. Se for num lugar controlado assim, pode usar que a temperatura vai demorar muito pra subir. O calor específico do alumínio é extremamente alto. É se ter comparado com os outros metais. É extremamente alto. Então ela vai demorar muito pra aquecer. Demorar muito pra aquecer. Perfeito. É isso aí. Ótima informação pra finalizar a live. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Depois eu tenho que conferir, mas eu acho que isso aqui foi desnecessário. Acabamos com o petróleo aqui que eu tava acumulando. Muito bom. Isso aqui vai ficar produzindo petróleo infinitamente, né? Nunca para. Tranquilo. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. A mucura ali... Cadê? Não tem nenhum ovo de mucura ainda. Mano, essa mucura aqui tá de sacanagem comigo, né? O que ela tá fazendo? Ela tá botando ovo do quê, mano? Putz, ela tá com 47% de chance de ir pro ovo de mucura anciã, mano. Porque ela tá comendo terra. Ela comeu terra. Aumentou demais a chance dela colocar ovo. E aí eu tô... E eu tô matando toda hora. As mucuras anciã. Peraí, deixa eu cancelar. Senão a mucura vai morrer e eu vou ficar sem. E aí tem que esperar vir na impressora. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.